PTB vai à justiça contra passaporte de vacina da educação de São Paulo O diretor paulista do PTB entrou com um mandato de segurança coletiva da justiça contra uma resolução do governo de São Paulo que obriga a apresentação de comprovante de vacina aos funcionários da Secretaria Estadual da Educação, o que inclui professores. Em decisão da última terça-feira, dia 8, o juiz Adriano Marcos Larocca, da 12ª Vara da Fazenda Pública deu prazo de 72 horas para que a titular da pasta Rosiele Soares se manifeste a partir do recebimento da notificação. Em nota, a Secretaria disse, na noite desta quinta, dia 10, que recebeu o pedido de manifestação e está analisando o caso juntamente com o PGE. Por Curadoria Geral do Estado, a data do recebimento não foi informada. Desde 9 de janeiro, todos os 570 mil servidores estaduais são obrigados a apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19, ou seja, com duas doses ou a única. A obrigatoriedade consta em um decreto publicado dia 4 do mês passado e o passapar de vacina só deixará de ser exigido nos casos em que o profissional apresentar atestado médico com alguma contraindicação em relação ao imunizante. Apesar de o decreto envolver todos os profissionais da ativa do órgão de administração direta e indireta do Estado de São Paulo, o pedido de mandato de segurança do PTB é contra o secretário estadual da Educação. A advogada Luciana Maria Monteiro de Lima, que assina a ação junto com Igor Moraes Vasconcelos, afirmou que o partido entrou com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra o decreto do governador João Dória, PSDB, que atinge toda a funcionalidade pública estadual. O processo ainda está sob análise. Apesar de a ação ser contra a vacinação obrigatória de funcionários, a peça da ação reproduz logo no início cópia de uma publicação do presidente Jair Bolsonaro, PL, em redes sociais, em que ele afirma que a vacinação de crianças não seria obrigatória, citando uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, Supremo Tribunal Federal. Também reproduz um texto assinado pelo ministro da Saúde do Japão, dizendo que vacinação contra a Covid-19 não deve ser obrigatória. O PTB faz parte da base aliada do governo Bolsonaro. O presidente já chamou para essa pau de vacina de Coreira. Na ação, o texto da peça diz que é indispensável registrar que os impetrantes são favoráveis à vacinação contra a Covid-19. E para a medida, todo o trabalho realizado pelo governo federal e pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que possibilitaram que o Brasil seja o quarto país do mundo com o maior número doido de doses aplicadas em sua enorme população. Mas, na sequência, cita que as vacinas estariam em caráter experimental. No país, as vacinas contra a Covid-19 tiveram seu uso aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Vigilância, até esta quinta, dia 10. Mais de 80% da população havia tomado pelo menos uma dose. O impetrante, assim como o Ministério da Saúde e a Anvisa, é contra sua obrigatoriedade nas atuais condições, entendendo que a decisão de risco entre a aplicação de uma vacina, ainda em caráter experimental e o risco de enfrentamento da doença, deve ser de responsabilidade de cada cidadão e ou o respectivo médico afirma outro trecho de 57 páginas. A Anvisa já defendeu o passaporte de vacina, inclusive em aeroportos, para liberar a entrada do país de viajantes vindo de uma lista de países quando surgiu os primeiros casos da variante Omicron do Brasil, no início de dezembro do ano passado. O local para o debate do Poder Judiciário é uma forma democrática para se discutir o assunto, diz a advogada. Essa resolução do governo não tem sustento, porque não há uma lei que determine punição a servidores desse sentido. Afirma ela, afisando mais de uma vez que o partido não é contra a vacina, mas sim contra sua obrigatoriedade. Em nota, por meio da assessoria de imprensa, o bolsonarista Otávio Fraqueroray, presidente do PTB São Paulo, diz que muitos países de primeiro mundo e de tristão estão sendo retirados. Aqui no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, mesmo sem lei prevista, as autoridades estão embrutecendo contra servidores, famílias e pais de crianças. Retrigir servidores podem colapsar o sistema de ensino, afirma. Além do governo estadual, a Prefeitura de São Paulo exige comprovante de vacinação contra a Covid para funcionários. Na capital parista, precisa prestar o passaporte de vacina em qualquer evento. Sem ele, não é permitido entrada nos presídios do próprio Tribunal de Justiça e da Câmara Municipal. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, atualmente, mais de 98% dos profissionais estão vacinados, mas os alunos, na instituição publicada no dia 29 de janeiro, determina que o estudante da rede estadual apresenta o comprovante de vacinação contra a Covid. As regras prevêem que alunos sem imunização não podem ser impedidos de frequentar a escola, mas se a documentação não for apresentada até 60 dias, deverá ser feita notificação ao Conselho Tutorial, Ministério Público e as autoridades sanitárias. A rede municipal de ensino de São Paulo não obriga a apresentação do comprovante. Com quase 100% dos adolescentes de 12 a 17 anos, com imunização completa e cerca de 70% das crianças de 5 a 11 anos, com ao menos uma dose, a gestão Ricardo Nunes, MDB, considera que, pelo menos por enquanto, a medida não será necessária. Então, a gente testa essa grande crise com não меньше. Você já deve ter fazer o contrário da saúde escuta Pitbull,